Cara, só tenho uma coisa a dizer, né, eu sou daqueles empresários que tem o pé bem fora do chão, né, eu adoro criar, adoro ir atrás de produto, inventar coisa nova, fabricar algo diferente, procurar soluções que ninguém descobriu ainda, né, e tentar de alguma forma comercializar isso. E no ramo automotivo, pra quem tá vendo, nós estamos passando uma série de dificuldades com falta de matéria-prima, com fornecedor que não entrega, os preços aumentando absurdamente, então tem sido um ano muito desafiador, né, e eu, como a maioria, tenho percebido quanto é importante, quanto é importante, nunca deixou de ser, mas é mais do que nunca agora, né, ter um apoio, né, ter um suporte, ter uma equipe preparada pra falar de finanças, falar de dinheiro, né, eu tenho vendido na internet, vendido distribuição, vendido em loja física, e o tempo todo a gente tá preocupado, né, com resultados, tá vendendo direitos, não tá vendendo sem margem, e eu só tenho algo a dizer, cara, eu tenho tido um apoio do Rodrigo fundamental nesse momento, minha empresa hoje, né, a gente tá passando por algumas dificuldades, com a maioria de estoque de venda e oscilação de mercado, né, e se eu não tivesse um suporte pra fazer esse planejamento financeiro aqui, a perspectiva do ano que vem seria difícil, né, mas eu não vejo dessa forma, eu acho que o ano que vem, né, vamos ter dificuldade, vamos sim, mas se tem uma forma da gente começar o ano direito, é começar planejando fluxo de caixa, capital de giro, como que tá me usando, que produtos eu vou vender, qual preço, como, o que que eu vou realmente, né, dar foco e ter uma equipe com o preço certo pra dar esse suporte, cara, é, sem dúvida tem sido fundamental, e eu falo isso porque assim, ó, é, mesmo com todas as dificuldades, né, toda semana eu tenho uma agenda, eu tenho um contato, ele manda tarefas, ele mastiga praticamente esse processo que pra mim é difícil, eu não tinha uma rotina de controle financeiro adequada pro tamanho da minha empresa, né, e eles conseguiram mastigar e vem me ajudando a colocar isso no dia a dia, e tem feito toda a diferença, então, obrigado equipe do preço certo aí, e obrigado, né, ao Rodrigo, que em nome da equipe aí, tem me dado esse, esse suporte maravilhoso.